O físico médico Glauco Estêmpato Branco veio de São Paulo para realizar um dos mais importantes testes no acelerador linear. Por cinco dias, o acelerador vai passar 17 horas por dia ligado, em avaliação. A gente trabalha em torno de 17 horas por dia, né, aqui, fazendo esses testes. Então, a gente só descansa mesmo pra... a gente só para pra dormir. E nessas horas, a gente fica testando todos os parâmetros possíveis desse equipamento, pra verificar que está tudo funcionando corretamente. Esse aquário com água simula o corpo humano. Ele está certificando como a máquina está funcionando. Os dados que a gente coleta aqui, a gente vai pro sistema de planejamento, que é o software, né, um programa, onde o físico vai fazer o planejamento pra cada paciente, do câncer de cada paciente. Estão sendo coletados várias medidas de radiação emitida pela máquina, através das câmaras de ionização que estão aqui posicionadas, onde esses dados todos, que vai ser coletado durante cinco dias, aproximadamente, serão utilizados para garantir que o equipamento está em perfeito funcionamento e para alimentar o software que vai depois comandar a máquina. O acelerador linear, antes de ser utilizado com pacientes, precisa passar por uma série de testes. Esse é o de comissionamento, Onde são identificados todos os dados necessários à determinação de dose para pacientes e o equipamento é calibrado. Esta calibração é a determinação da relação entre a dose e a unidade monitora, a profundidade da dose máxima. Depois dos testes, o equipamento estará liberado para utilização no tratamento de pacientes. Então, falta bem pouco para o acelerador de Pato Branco entrar em funcionamento. A equipe da dose média vai nos liberar um laudo de que esse processo foi executado, que está adequado. Então, com isso, em mãos, nós entraremos em contato com os órgãos governamentais, Vigilância Sanitária e Comissão Nacional de Energia Nuclear, para solicitarem, assim, uma autorização para que possamos dar início aos tratamentos dos pacientes. O acelerador linear foi importado e é de alta tecnologia. É para a radioterapia e vai auxiliar no tratamento dos pacientes com câncer.